Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer aquele bolo de chocolate fofinho, fácil de fazer com aquela cobertura de brigadeiro que todo mundo ama. Bora aproveitar que a criançada está em casa de férias para a gente fazer um bolinho de chocolate que eu tenho certeza que eles vão amar. Antes de começar, deixa aqui para mim aquele like para ajudar o canal e bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, esse bolo é tão simples que eu vou fazer ele na mão, mas se você quiser pode fazer no liquidificador ou na batedeira. Aqui eu vou colocar 4 ovos. Vou apertar uma casquinha de ovo aqui. Minha mão está limpa, tá pessoal? Sempre lavo as mãos antes de fazer uma receita. A gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar e vai dar uma leve batida nesses ingredientes. Um minutinho, olha, eu já vou adicionar aqui o meu cacau em pó. Tenho meia xícara e se você quiser pode substituir pelo chocolate 50%. Aí aqui você pode substituir pelo chocolate 50% ou até mesmo pelo achocolatado em pó. Só que o achocolatado você vai ter que colocar uma xícara e diminuir meia xícara de açúcar. E lembrando, é claro, que o seu bolo vai ficar um pouco mais clarinho. Aqui eu tenho meia xícara de água quente. Aí a gente mistura bem. A água quente, pessoal, é bom que ela vai até intensificar a cor do nosso chocolate, né? Porque o leite tem aquela cor branca, leitosa, né? Então ele vai tirar um pouquinho da cor do chocolate. Mas se você quiser pode substituir a água por leite também. Olha como que a cor fica bem viva, tá vendo, pessoal? Agora a gente vai adicionar 3 quartos da xícara de óleo. Você pode usar o óleo da sua preferência. E agora aqui eu já vou peneirar os meus secos. Tenho aqui uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Três colheres de sopa rasa de amido de milho, que vai deixar o nosso bolo mais fofinho. Tenho aqui uma colher de chá de fermento em pó químico para bolos. E meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Caso você não tenha aí na sua casa o bicarbonato, é só você substituir ele pelo fermento. Aí você usa uma colher e meia de chá de fermento. E pra gente finalizar a nossa massa, uma pitadinha de sal, que não pode faltar pra realçar o sabor do bolo. Agora é só a gente misturar. Viu que misturou a farinha? Já tá pronto. Não precisa bater demais, tá bom? Porque a gente não quer desenvolver o glúten dessa farinha. Prontinho, agora eu vou passar a minha massa pra minha forma. Essa minha forma, ela tem 17 por 27 centímetros. Eu untei ela com margarina e polvilhei achocolatado em pó. Massa pronta, agora é só levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 35, 40 minutos. Vai depender do seu forno. Faz o testezinho do palito, saiu limpinho, já tá pronto. Enquanto o nosso bolo assa, a gente já vai preparando a cobertura, que é um brigadeiro cremoso maravilhoso. Aqui eu tenho uma latinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga ou de margarina, que vai dar aquele brilho maravilhoso no nosso brigadeiro. E pra gente finalizar, duas colheres de sopa de cacau em pó. Aí é aquele esqueminha, tá? Pode ser chocolate 50%, pode ser também o achocolatado. Só que aí o achocolatado, você vai precisar colocar umas duas colheres a mais, tá bom? E o seu brigadeiro, ele pode ficar um pouco mais clarinho. Mexe bem fora do fogo, pra dissolver bem esse chocolate, né? Agora, fogo médio pra baixo, a gente vai ficar mexendo aqui essa cobertura sem parar, até ela levantar fervura. Levantou fervura, você vai mexer mais dois minutinhos e já é suficiente. Como é uma cobertura, você não precisa ficar dando muito ponto. Pode apagar o fogo nesse ponto aqui mesmo, que enquanto o nosso bolo termina de assar, a nossa cobertura, ela já vai amornando e vai ficando mais consistente. Bolo assado. Aqui eu já vou fazer os cortes no meu bolo, pra facilitar, depois na hora que a gente for pegar, já tá tudo cortadinho. E olha que bolo fofinho, pessoal. Nossa, ele tá muito fofinho. Agora é só a gente vir com o nosso confeito, né? Nosso granulado. E a gente já pode experimentar essa maravilha. Olha que lindo que ficou o nosso bolo. Agora vamos experimentar um pedacinho dessa maravilha. E aí E aí E aí que delícia pessoal que bolo fofinho olha a fofura desse bolo meu Deus, olha, é muito fofinho muito fofinho mesmo perfeito faz na sua casa porque além de muito fácil eu tenho certeza que a criançada vai amar e não só a criançada, mas os adultos também a receita é muito fácil deliciosa, o bolo fica fofinho perfeito faz aí que você não vai se arrepender muito obrigada por assistir esse vídeo e se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like se inscreve no canal se você for novo por aqui e compartilha esse vídeo beijos e até o próximo vídeo beijos